Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 5, né? Pra nossa aula de matemática. Hoje nós vamos fazer algumas atividades no caderno, né? E também vamos fazer umas atividades no livro sobre calendário, tá bom? As páginas do livro são das 6 até as 12. Vamos lá ver primeiro as atividades do nosso caderno. Vamos lá olhar. Aqui estamos, então, segundo ano. Esse é o nosso documento que tá lá no SAI e é daqui que vocês vão copiar as atividades do caderno sobre sequência numérica, tá bom? Então, nós vamos lá, ó, pra parte prática. Tá escrito o seguinte, olha lá. Hoje faremos atividades em nosso caderno sobre sequência numérica e exercitaremos a sequência de números de 100 ao 500. Isso mesmo, pessoal. Copiem seu caderno de matemática o enunciado das questões abaixo. Siga o modelo da imagem da folha de caderno a seguir. Importantíssimo, segundo ano, olha aí, ó. Uma foto do caderno com o exercício realizado deverá ser enviado aqui neste formulário, tá? Neste link aqui. Então, você vai fazer a sequência numérica do 100 ao 500 e quando tiver prontinho lá no seu caderno, você vai tirar uma foto e vai mandar aqui nesse link pra mim. Primeira coisa, tentem aí tirar a menor quantidade possível de fotos, tá? Enquadrem bem, vejam a questão da iluminação pra que a Pro consiga ver bonitinho como vocês fizeram, tá? Aqui, então, ó, observação, muito importante, não precisa copiar os exemplos. A Pro colocou um exemplo aqui pra vocês. Então, isso daqui é o que vocês vão copiar no caderno de vocês. Vocês vão colocar o cabeçalho, o título, né, da nossa matéria e vão colocar número 1. Aí vão escrever aqui o enunciado da número 1. Escreva a sequência numérica de 100 a 500. Pule linhas e dê espaços de um dedo entre cada número e separem por hífen. Coloquei aqui, ó, o exemplo, ó. Coloquei, comecei lá com o número 100. Deu o espaço de um dedinho, pus o hífen, fui por 101 e assim por diante, tá bom? Com o espaçamento entre os números pra não ficar muito empapuçado, empelotado, tudo confuso, certo? E aí, depois que eu fiz toda a minha sequência numérica, lá do 100, 101, 120, 130, até o 500, é bastante, pessoal, é bastante mesmo, mas vocês podem ir fazendo com cuidado. A gente precisa aí conseguir fazer essa sequenciação de números aí, né, pra que a gente treine. Podem ir fazendo devagarzinho, não tem data pra me entregar, tá? Vão fazendo devagar, quando terminar me envia, certo? Então, beleza. E aí, ó, depois que eu fiz lá do 100 ao 500, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar a número 2. E na número 2 está escrito assim, circule os números contando de 10 em 10 de lápis e de cor. Então, é o seguinte, duas opções. Você pode copiar a número 1, fazer toda a sequência numérica e depois copiar a número 2. Ou você pode fazer como está aqui, copiar a 1 e a 2. E aqui embaixo, em seguida, você pode já fazer as duas atividades, que é a sequência numérica do 100 ao 500. E depois, você vai circular os números de 10 em 10. Olha aqui, ó. A Pro colocou um exemplo aqui pra vocês verem, olha lá. Eu fiz aqui o meu número, né, do 100 até o 109. Aí, o 110, 111, 112. Depois, eu vou contar de 10 em 10 e vou circular os números de 10 em 10. Então, olha lá. Contei 10 aqui, circulei o 110. Contei 10 aqui, circulei o 120. E assim por diante até o final da nossa sequência lá do número 500, tá bom? Outra dica. Tentem fazer nessa... Nessa ordem aqui, ó. Nessa... Como é que fala? É... Nessas dimensões aqui, ó. Perceberam que eu coloquei um número embaixo do outro, sempre bonitinho, seguindo uma fileirinha bonitinha? Olha lá, ó. O 100 aqui, eu coloquei debaixo do 110 certinho. O 110, eu coloquei debaixo do 120 certinho. Manter aí, ó. Manter aí, ó. Uma organização dos números, ó. O 101, eu pus embaixo do 111. Cada hífen ali na... Cada hífen aqui, ó. Na mesma direção e cada número também na mesma direção. Para ficar visualmente bem bonito. Não façam tudo grudado, tudo empapuçado, tá bom? Combinado? Apro. Não cabe. Não deu pra colocar os 10 números numa linha só. Tem problema eu fazer embaixo na outra linha? Não tem. Se a sua letra for grande e não couber aí na sua linha os números de 1 a 9, sem problema. Continua do jeito que dá. Só mantém sempre as mesmas distancinhas entre os números, tá bom? Pra eles ficarem enfileirados, ordenados. Combinado? É trabalho, hein? Mas a gente tem que fazer aí, porque tem muitas pessoas aí na nossa sala que ainda não gravaram aí, né? Como é que é essa sequência aí do 100 até o 500. E já que a gente tá trabalhando centenas, nós vamos fazer aí pra treinar mesmo. Combinado? Esse exemplo aqui, ó, é de como vocês têm que fazer. Não tem necessidade de copiar só a número 1 e a número 2. E depois realizar o que as tarefas do 1 e do 2 estão pedindo. Certinho? Muito bem. Essa é a parte do caderno. Repetindo. Não existe a necessidade de vocês me entregarem isso na semana que vem, tá? Vamos fazendo devagarzinho, certo? Eu vou colocar um prazo ali. Acho que eu vou dar uns 15 dias pra vocês, tá bom? Porque tem bastante exercício de matemática hoje pra não sobrecarregar. Certinho? Porque é bastante número pra gente escrever mesmo. Combinado? Vou colocar a data aí. Então, eu não tinha colocado até agora, mas vou colocar. Pra ter uma perspectiva de data aí. Combinado? Vamos agora ver o nosso exercício do livro? Estamos aqui no nosso livro. Segundo ano é o livro 2, tá bom? Então, acabamos o livro 1, pode guardar ele lá no seu guarda-roupa, no seu estante. E agora a gente só vai usar o livro 2, tá bom? Era o único livro que faltava a gente acabar e está encerrado. Vamos começar agora a parte 2 do nosso livro de matemática. Entramos aqui no nosso capítulo 3, né? E aí nós temos aí com a abertura do nosso capítulo o desenho aí, ó, de prédios de formatos diferentes. Olha lá. Olha que prédios mais diferentes aí do que nós costumamos ver. Olha, vários formatos. Museu de Arte de São Paulo, Estação da Luz, Edifício Matarazzo. Quem já viu esses prédios aí lá em São Paulo, hein? Então, começamos com os questionamentos. Em sua cidade, qual é o formato mais comum que você encontra nas construções dos prédios? E aqui em São Bernardo, como que é o formato dos prédios normalmente? Indique quais prédios na imagem têm formas curvas. Então, vai lá e indica pra gente, põe uma setinha lá. Que informações é preciso ter para saber qual dos prédios representados na imagem é o mais alto? O que a gente precisa ter aí, ó, pra gente poder saber qual que é o prédio mais alto, hein? Vamos pensar aí um pouquinho pra gente poder tentar responder isso? Se a gente for pensar aí mais a fundo, pra gente poder saber a altura das coisas, né? O que é mais alto, o que é mais baixo, nós teríamos que fazer o quê? Medir, né? Imagina aí como seria medir um prédio desse tamanho, da trabalho, né? Nesse capítulo, nós vamos trabalhar com medidas, tá bom? E aí, vamos descobrir como fazer isso. Prosseguindo aqui pra nossa próxima página, nós temos aqui a primeira parte, que é sobre... Sobre medidas. Ponto de partida, olha lá. Durante o ano, muitas coisas acontecem. Há meses em que você estuda, outros que você está de férias. Há dias para comemorar algum acontecimento ou fazer homenagens. Alguns desses dias são os feriados. Pessoal, vamos falar aí sobre as medidas de tempo. Vamos falar primeiro sobre o calendário, tá? Coisa que já estudamos em português. Continuando a leitura aqui do segundo parágrafo. Há feriados que acontecem sempre nos mesmos dias e em todos os anos. Como o dia em que se comemora a independência do Brasil, o seu aniversário também acontece sempre no mesmo dia do mês. Mas o dia da semana muda todo ano. A Pro já falou isso pra vocês lá em português. Lembra que a Pro comentou isso com vocês quando a gente estava trabalhando o calendário lá em produção de texto? Então, continua. Além disso, há feriados que ocorrem em todo o Brasil. Outros em apenas algumas cidades. Algumas datas comemorativas mudam de um ano para o outro. O carnaval, por exemplo, pode acontecer em fevereiro ou em março. Você pode consultar um calendário para conhecer essas datas. Olha aqui, nós temos uma agenda aqui do ladinho. Lá dos aniversários de outubro. Giovana faz dia 6, Silvinha dia 15, Bruno, vovó Elisa e tio Nuno. Olha lá. É importante saber também a data de aniversário das pessoas que gostamos. Olha lá. Você sabe os dias em que as pessoas da sua família fazem aniversário? Para não se esquecer, você pode anotar em uma agenda. Igual está feito aqui na nossa foto, né? Prosseguindo lá para a página 8, nós vamos trabalhar os dias, os meses e os anos. Olha lá. O ano é organizado em 12 meses. Para escrever uma data, podemos fazer assim. 22 de outubro de 2020. O outro modo é escrever o número no lugar do mês e abreviar o ano. Escrevendo somente os dois últimos algarismos assim. 22 do 10 de 20. Então, 22 de outubro de 2020. Então, tem a maneira completa e tem a maneira abreviada. Nós já usamos as duas maneiras, tá bom? Veja os números indicados que indicam os meses do ano. Olha lá. Janeiro é o mês 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, mês 4. Maio, mês 5. Junho, mês 6. Julho, mês 7. Oito, mês agosto. Que é o que estamos agora. Nove, setembro. Dez, outubro. Onze, novembro. E doze, dezembro. Olha lá. Nas próximas atividades, você vai precisar consultar um calendário. E vai estudar um pouco mais sobre os dias e os meses do ano. Olha lá. Quem tiver um calendário aí, já pega, tá bom? Então, olha lá. Número 1, nossos exercícios sobre calendário. Localize o mês de junho no calendário. Depois, responda as questões. Então, vamos lá pegar um calendário que você tiver aí. Pode ser no celular, se você não tiver um impresso, tá? E vamos aí completar essas perguntas. Letra A. Quantos dias tem esse mês de junho? Conta aí e escreve pra Pro. Letra B. O primeiro dia desse mês foi em qual dia da semana? Pessoal, quero um calendário agora de 2020, tá? 2020. Não pega de outros anos. Senão, vai ficar com resposta diferente a galera aí. Certinho? Então, vamos lá. Letra C. Letra C. Quais dias desse mês estão localizados no sábado? Então, você vai lá na fileira do sábado e vai ver que dias vão cair no sábado. É o dia 1? É o dia 10? É o dia 12? É o dia 30? Então, pega as datas lá e escreve aí na letra C. Certinho? Na número 2, vocês vão fazer o seguinte. Consulte um calendário deste ano para responder a cada item. Quantos meses tem o ano de 2020? Quais meses tem 30 dias? Olha lá em todos os quadradinhos e vê quais meses do ano, desse ano de 2020, tem 30 dias certinhos. E quais lá na letra C tem 31? Então, você vai escrever os nomes. Ah, é janeiro, é fevereiro e março que tem 30. E é abril, junho, julho que tem 31. Escreve os nomezinhos dos meses, tá bom? Na letra D, olha lá. Existe um mês que tem menos de 30 dias. Que mês é esse? Escreve o nome dele para mim. E quantos dias ele tem agora em 2020, tá bom? Número 3, eu vou fazer o seguinte. Olha lá. Complete as frases a seguir com a quantidade de dias. Primeiro, uma semana tem quantos dias? Quantos, quantos, quantos? Letra B, duas semanas tem quantos dias? E três semanas, quantos dias tem? É só escrever aí, tá bom? Conta lá qualquer coisa. Lembra que a Prô ensinou que para a gente contar as semanas, a gente olha o calendário na horizontal, né? As semanas são contadas na horizontal, na sequência numérica, tá bom? Escreva as datas a seguir usando somente números. Olha lá. 8 de janeiro. Você vai usar aquele número que a gente acabou de ver aqui em cima, em que a gente usa barrinhas. Então, você vai colocar 8 de janeiro aqui, número lá no calendário. Você vai colocar lá. E de que ano? Você vai pôr aqui na número 4 a data abreviada, tá bom? Aqui só está pedindo o dia e o mês. Não precisa pôr o ano, não. Certo? Então, se está na dúvida de que número é cada mês, volta naquela tabelinha ali na página anterior para vocês lembrarem, tá bom? Na número 5, nós temos aqui, ó. Veja a lista com as datas de aniversário dos professores de Carlos. Agora, então, vocês vão olhar aqui, né? Essa lista de aniversários que está aqui, ó. Vão olhar aqui e vão responder. E em qual mês Cecília faz aniversário? Procura Cecília aqui, vê o mês dela, escreve aqui por extenso, tá bom? Não é para pôr o número, não. O número 10 aqui. Eu quero saber qual é o mês 10. Qual é o nome do mês representado pelo número 10, certo? E aqui a mesma coisa. Quem faz aniversário no mês de junho? Então, você vai ver qual que é o mês de junho e vai escrever o nome da pessoa. Certinho? Muito fácil até aí. Número 6, nós vamos fazer o seguinte, olha lá. Luiz foi ao médico porque estava doente. O médico indicou que ele tomasse um remédio durante 12 dias. Luiz tomou o remédio pela primeira vez na quarta-feira. Então, pega o seu calendário aí para poder saber e olhar, tá bom? Então, no dia 12, ele tomou o remédio que era numa quarta-feira, tá bom? Em qual dia da semana ele vai tomar o remédio pela última vez? Ele tem que tomar o remédio, pessoal? Durante 12 dias, ok? Luiz tomou o primeiro remédio numa quarta-feira. Então, ó, põe aí na sua mãozinha, conta aí mais 12, tá bom? Dias. Então, começou na quarta. Então, ele vai tomar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Deu aqui seis dias, né? E aí, você vai contando bonitinho. Ou olha lá num calendário, pega uma quarta-feira e conta mais 12, e conta mais 12 dias em diante da quarta-feira, certo? Pra você saber em que dia da semana aí, em que dia da semana aí, ele vai tomar o seu último remédio, certo? Na número sete, temos outro probleminha, olha aí, ó. Ó, em 2019, Beatriz fez um curso de informática que acontecia de segunda-feira a sexta-feira. O primeiro dia de aula foi dia 4. Então, dia 4 era segunda-feira. O último dia foi dia 22 de março. Quantos dias de aula teve este curso? Se você quiser fazer a operação, você pode. Mas, se você quiser apenas contar lá no seu calendário, você pode também. Então, começou dia 4. Do dia 4 até o dia 22, deram quantos dias? Lembrando, pessoal, que ela só vai a aula de segunda a sexta. Então, eu não posso contar sábado e domingo, certo? Então, eu vou contar lá do dia 4 até o dia 22, pulando o sábado e domingo. Não esqueçam, tá? Ela só vai na escola de segunda a sexta. Pega um calendário lá pra vocês olharem, pra vocês olharem que fica mais fácil, tá? Cálculo mental, nossa última página de exercício aqui, ó. Leia as questões a seguir e responda as perguntas. Olha lá. Silvia faz aniversário no dia 6 de janeiro. Sua amiga Flávia faz aniversário exatamente uma semana depois. Então, ó, vamos pensar mentalmente sem fazer a conta. Se ela faz no dia 6 e a amiga dela faz uma semana depois, eu vou ter que contar quantos dias a mais. Porque, ó, uma semana tem quantos dias? Sete, não é? Então, ela começou, ela faz no dia 6. Então, eu vou contar 6 mais 7, não é? Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual é o dia do aniversário da Flávia? Ok? Coloquem aí pra mim. Letra B. André, André, André neste ano fez aniversário em uma quarta-feira. Sua prima, Adriana, fez aniversário 10 dias depois. Em que dia da semana foi o aniversário da Adriana? Então, olha lá. Ele fez na quarta e a prima dele 10 dias depois. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, aí você conta mais 10 dias na semana aí. Certinho? Pra descobrir a data da Adriana. Letra C. O curso começa no início de março e termina no final de setembro. Quantos meses dura esse curso? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até chegar lá em setembro pra você poder saber quantos meses duram aí esse curso. Certinho? Pensem bem com atenção que às vezes calendário engana, tá? E aí na página 12 nós temos o Você Sabia. Você Sabia que em quase todos os dias há uma comemoração? Veja algumas datas comemoradas no Brasil. Gente, cada dia a gente comemora uma coisa. Às vezes não é tão famoso esse dia, essa comemoração. Mas todos os dias do ano são dedicados a homenagear algo ou alguma coisa. Então, olha aí. Dia 9 de janeiro é dia do astronauta. Dia 25 é dia do carteiro. Dia 10 de março é dia do telefone. Dia 10 de julho é dia da pizza. Dia 27 de agosto é dia da limpeza urbana. Olha lá, no nosso mês. Dia 22 de novembro é dia da música. Dia 10 de dezembro é dia do palhaço. Então, quer dizer, todos os dias do ano, se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão ver que tem uma lista imensa lá. Cada dia, todos os dias do ano, homenageiam, comemoram alguma coisa ou alguma profissão ou alguém, né? Então, se vocês tiverem a curiosidade de olhar lá, vocês vão descobrir todas essas datas. Claro que tem algumas mais famosas e outras um pouco menos, né? Então, a nossa atividade do livro de hoje é essa, tá bom? Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham, façam, né? Com bastante cuidado e carinho. Observem a data aí para a entrega da sequência numérica que eu vou deixar lá no site, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.